Fala rapaziada mais um vídeo uma play novamente em Erangel rumo a conquistador e é isso aí tô muito empolgado pela play caindo aqui em puxinque se cair nega aqui já vou lamber tudo e vou meter o pé aqui já tem um caindo ali outro caindo aqui dois então caindo aqui em puxinque o avião passou pela por esse por esse por esse bairro vamos dizer assim no bairro mas então eu resolvi cair aqui e agora eu já gostei muito de puxinque mas ficou muito ruim de lute mas eu vou pra cima até que deu bonzinho aqui né uma arminha pra poder a poder se defender né poder botar os botes pro lado mas vamos que vamos pegar esse pentezinho aqui estendido que eu vou pedir 25 tiros é uma merda essa DBS corre não filho vem corre não pode vir é lobby adiantou correr coitado tava sem nada aí tava só com a dozezinha mas essa dose aí machuca de perto tem ideia essa dose aí de perto machuca legal já tomei já de doze na boca filho e aí tem um bonequinho aqui bota a cara não pulou já apertou o botão errado né já acontecesse comigo jamais não podia perdoar não desculpa aí mano vai na frente vai na frente vai na frente não tem essa rapaziada já deixou lá compartilhou já comentou então isso aí porra só comentar aí para ajudar o amigo 100 inscritos bora bora bater 100k 100k de inscritos vamos que vamos não pode desistir já vi eita saúza é apelona demais já tem outra aqui já tive já tá filho corre não eu vou pra cima me aguardem que eu tô chegando me aguardem que eu tô chegando acho que deixei me aguardem acho que tô mudando agora eu vou pra cima Isso aí, ó Ainda dá aquela Viradinha de cara quando morre É o PUBG É o PUBG Opa, tô chegando Não acaba com a flecha, não Tô chegando Já viu o bonequinho ali, já? Eita Vou pra cima, hein Vou pra cima, vou pra cima Cadê tu? Bota a cara aí, pô Já vi Já tá aqui nessa casinha Tá em choque ele Eita, tomou muito Eita, mano Quando foi Pensou em dar tiro, tomou Tomou na boca Foi mal aí, mano Foi mal aí Foi mal mesmo Bom saber que você tá aí Já tô com uma Marola legal aqui, mano Já vou pra cima já, pô Dá esse birico aqui E vou pra cima Cadê? Bota a cara aí Eita O cara palmeando o outro aqui, mano O cara tudo esperando na boa Pra poder Vamos lá Esse aí nem sabia jogar, mano Oitado, mano Dá mó pena Mas fazer o que, mano? Tô no jogo, né? Partida Cadê? Cadê? Isso aí é bote Cadê o maluco? Ah, já viola ele lá Lá em cima, mano Que cara safado Foi pro lobby Agiu de safadeza Morre Tem ideia, pô Aqui não tem ideia Aqui é isso aí, pô É bote? É play É play, mano É bot não Vambora Rapaziada Se você escutar um barulhinho aqui É porque tá chupendo aqui Então Opa Parou Eita Tomou muito O cara quer estourar o pneu do meu carro, mano Bicho safado Só não vou parar Porque eu tô na merda Depois eu volto Ah, maluca aqui, mano Geral escondido, mano Eu tô passando aqui Mano, o negócio aqui tá gostoso Vou atrás Não tem ideia Já foi pro lobby Já passei por cima Tem outro aqui Eu vou te pegar, pô Segura aí Segura aí Pra tu ver Eu vou te pegar Eita Nem viu Foi pro lobby Quer estourar o carro, mano Que safado, mano Mas tomou na boca Deixa de ser bobo Agora eu vou te lutear, bobão Te lutear, pô Deixa de ser bobo Deitado aqui, mano Toma Deve ser horrível morrer assim, né Gostou? Quem mandou eu ficar deitado? Palhaço Deixa de ser palhaço É assim que morre Morre no chão Volta pro lobby Pô, me puto Tem um bonequinho aqui Já vou tretar com ele Não tem ideia Já entrou em choque Tá ali, cheirando Veio me rushando Pessoal que eu ia parar de dar tiro Uma otária Tomou na boca Deixa de ser bobo Foi na boca É, 13kgzinha rapaziada Será que dá pra fazer 20? É, dá pra fazer 20 Tem 11 vivo 11 comigo, né Então tem 10 vivo Dá pra fazer Dá pra fazer 23kgzinha aqui Se os caras não se matar Fica tudo cheirando Escondido Dá pra ir no rush E pegar geral Já vi um maluco ali Já Tá palminhando o outro Ele deitou Não tem nada não Vou pra cima Pega esse Esse loot aqui Na WM Não vou pegar não Na WM não Não acho que na WM não Nem vi Até vou pra cima Desse maluco aí Cadê ele? Só não pode sumir Aparece pra eu te matar Cadê? Cadê? Não tá lá ele Deitado Tá deitadinho Miseras Onde o cara escondido Esses caras são muito lixo Esses caras são muito lixo Esses caras escondidos Mas não adiantou Foi lobby É lobby É lobby pro sucesso Bora rapaziada Fica se matando ali Deixa eu ver Se tá por aqui Parou e dá tiro Aí tá tiro longe Quando tá perto Para e dá tiro Vou nesse drop aqui rapaziada Ah não que isso Ah morri não Ah não 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 Ah valeu rapaziada Fui